Olha gente, que bacana a camisa do meu programa, eu bonitão aqui na frente, olha só, atrás os patrocinadores, olha que bacana, olha só, olha só, camisa de qualidade, você de qualquer lugar do Brasil pode ganhar essa camisa, sabe como? Você vai enviar um vídeo contando uma piada, um vídeo com o celular deitado, assim ó, não pode ser o celular em pé não, o celular deitado contando uma piada, e o que vai acontecer? Se eu selecionar o seu vídeo, você contando a piada e colocar no programa que vai ao ar todo sábado aqui no YouTube, você vai ganhar essa camisa, e detalhe, vai receber a camisa em casa, na sua casa, então fique ligado, participe, o número do WhatsApp está aqui embaixo, você envia o vídeo com a piada, e se a piada for ao ar no programa de sábado, você recebe a camisa na sua casa, olha só que bacana, ó, então, o que você está esperando? Participe!